O arco da sucessão de Hunter x Hunter transforma a série em uma verdadeira bomba relógio e soca versus a trupe fantasma, Kura Pika e sua caçada pelos olhos escarlates Jim Freaks versus Paris Tom Hill junto da guerra de sucessão pelo trono de Kakin tornam esse arco imprevisível, quer dizer, a não ser que você olhe para as capas de Hunter x Hunter porque nela você tem spoilers do fim do arco Sim, então pergunto, quer saber quem morre no final de tudo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e olha só Nunca pergunte a uma mulher quanto ela pesa, nunca pergunte a um homem quanto ele ganha e nunca olhe as capas de Hunter x Hunter Porque tem spoiler, você sabia disso? Que o Togashi é um amante do spoiler, ele gosta de dar spoiler para todo mundo E tem uma capa aí que revela quem vive e quem morre no final da série Sim, tem muita coisa legal nesse vídeo aqui que vai explodir a sua mente Se você quer spoiler, assiste até o final Se você é novo aqui, curte o vídeo e se você gostar eu peço para você abrir Agora se você já é um caçador nível 87 estrelas Dispara o dedo um like para dar a força para esse vídeo E agora com vocês tudo sobre o final do Arco da Sucessão Então vamos lá meus amigos, Hunter x Hunter é uma daquelas séries que tem seu grande diferencial Principalmente por flertar com temas mais profundos Como os aspectos da humanidade e o potencial disso Seja para o lado bom ou para o lado mal Por conta desses tons e desfechos dados a personagens da série Yoshihiro Togashi, o autor, entra no hall dos maiores mangakas de todos os tempos Mas sabemos que Hunter x Hunter também tem seus problemas E a maioria deles vem principalmente da periodicidade de lançamento do autor E por conta disso, ficamos um bom tempo esperando nossos lançamentos novos Atualmente estamos no Arco da Sucessão Um battle royal onde 14 príncipes devem se matar até restar apenas um para herdar o trono de Kakin O país que está financiando a nova viagem em direção ao continente escuro E essa batalha ocorre no lugar mais perigoso de todos No navio baleia que parte em direção para o novo mundo Um arco com muitos diálogos, muito desenvolvimento E que por conta disso parece que vai ser um pouquinho longo E ao mesmo tempo da guerra dos príncipes Temos outras tramas ocorrendo aqui que tornam tudo uma verdadeira bomba Relógio, Kurapika em busca dos olhos escarlates E a guerra particular entre Hisoka e a trupe fantasma São só algumas dessas deixas, dessas bombas prontas para explodir Só que tem uma coisa que eu acho que vocês não sabem Togashi, o autor, é o amante de spoilers Eu não sei se ele gosta de receber spoiler Mas que ele gosta de soltar spoilers a rodo Isso é fato Porque ele revelou que ele vai morrer ao longo desse arco que está acontecendo E para vocês entenderem como isso é real Eu posso mostrar aqui alguns pontos de revelações que ele já fez Geralmente o Togashi solta spoilers como uma forma de brincadeira Seja nos extras dos volumes ou nas próprias capas da série Um dos mais gritantes foi quando ele revelou que Nanika era aí Uma calamidade do continente escuro Só que notem que no mangá não temos essa informação sendo revelada Apenas conjeituras Mas nesse extra ele literalmente desenha Nanika Escreve aí e depois eu sou do continente escuro Essa arte aqui do Togashi também é muito legal Porque ele revela quem é vilão e quem é mocinha E você pode ver que o Bion Netero está ali do lado dos vilões Enquanto o Jim Freaks está do lado dos bocinhos Uma que eu adoro bastante é quando pegamos a capa do volume 12 Depois olhamos a capa do volume 36 E começamos a entender como o Togashi gosta de dar dicas No volume 12 temos a trupe fantasma Alguns até sorridentes Mas no volume 36 Karuto substituiu Rissoka e flores estão para os mortos Pakunoda, Shownark e Kortobi Irume segurando uma flor no lugar de Ilvogin que está morto Irume está substituindo ele E se juntou a trupe fantasma temporariamente na caçada por Rissoka Suas expressões também mudaram Olhem para Mate, Finks, Kurobe e Shizuko Estão zangados, tristes Muito por conta dos feitos de Rissoka Aliás, só o Irume não tem boca nesse desenho É meio antinatural e podemos considerar isso como uma dica Afinal, sem boca ele não pode revelar os segredos que guarda Que pode ser algo sobre o Rissoka Que inclusive tem uma teoria muito forte e atual do Irume ser o próprio Rissoka disfarçado Outro spoiler diretamente das capas O golfinho de Kurapika que foi desenhado na capa do volume 33 E só foi revelado como sua nova habilidade nem posteriormente no volume 35 Lá no volume 30 temos a dica de quem era o traidor dos Zodíacos ligado a Pariston Olhem aqui para a capa do volume 30 e podemos ver o grande spoiler Olha isso aqui, apenas duas pessoas, Pariston e Sayu, o macaco dos Zodíacos São retratados de mãos dadas nos bastidores Ou seja, nessa capa já tínhamos uma dica que Pariston e Sayu Eram mimados como traidores conectados nos bastidores dos Zodíacos E depois disso, Sayu sim foi provado por ser um traidor 100% por Kurapi Mas se você ainda acha que isso é apenas um acaso Por que não olhar diretamente o comentário no verso dessa capa Escrito pelo próprio Togacho Onde ele escreveu algo como spoilers de propósito Sim, estão sabendo disso? Vamos aos spoilers aqui dos sobreviventes e dos mortos no arco da sucessão Capa do volume 35 é muito legal Temos os 14 príncipes incluindo a rainha 8 e o próprio rei Huigou E também o Kurapika E olhe para uma coisa muito legal aqui O Kurapika está apontando para o lado direito aqui pelo nosso ângulo de visão E o que isto quer dizer? A razão pela qual o Kurapika não apontou para a esquerda É porque no lado esquerdo aqui da nossa visão Está a lista dos príncipes que vão morrer durante esse arco Enquanto do outro lado temos os indicados dos príncipes que vão sobreviver E a melhor prova disso é a morte de Momose, Salesali e Kachou E todos os três tinham um grande ponto em comum De que não apenas estavam do lado esquerdo ao qual o Kurapika não apontava Mas também suas posições são números pares Lembram que cada príncipe tem um número específico? O segundo príncipe, o quarto príncipe Então, Momose, Salesali e Kachou estão todos do lado esquerdo E são respectivamente príncipes com numerações pares E você também pode ver que desse lado temos Camila, príncipe número 2 E Tseridoni Ri, o quarto príncipe Que também estão do lado e determinados a serem mortos até o final da série Pelo que já vimos do andamento da trama E isto casa muito bem com esse spoiler revelador na capa do volume 35 Uma olhada interessante na capa também É que tanto Benjamin quanto Halkenburg Estão do lado que iriam sobreviver Ao qual o Kurapika vem apontando Só que esses dois atualmente eles estão um contra o outro E todos já miraram no trono enquanto tentavam eliminar os outros príncipes E talvez pode haver aqui um grande Yin Yang Em torno da posição dos príncipes no final O que significa que do lado esquerdo Um dos príncipes pode sobreviver Enquanto os outros encontrarão a morte Já do lado direito ao qual o Kurapika está apontando Pode haver um príncipe que morrerá E os outros sobreviverão Eu acho que isto pode significar algo entre Halkenburg e Benjamin Um deles vai morrer aqui E outra coisa No topo temos o Rei de Caquim Olhando para o lado daqueles que vão morrer E embaixo Kurapika na mesma posição Mas nos dizendo qual lado estará vivo ao fim de tudo Mas como ambos estão na divisão entre a vida e a morte E isto também significa que tanto o Rei quanto o Kurapika ficarão entre a morte e a vida E temos também a grande questão né Por que oito aparece aqui nessa capa Enquanto deveriam ter apenas o décimo quarto príncipe Oble Eu acho que isso também é o Togashi aqui Fazendo de propósito para nos contar Que provavelmente oito e seu filho vão sobreviver ao fim de tudo Considerando que o Kurapika Nosso protagonista É quem está protegendo eles atualmente É interessante Eu tenho quase certeza que o Togashi tinha algo em mente Quando desenhou a mão do Kurapika apontando para um lado E você pode se perguntar também Se não é a batalha até a morte Não deveria restar apenas um Em tese sim Porém Existe um plano em andamento Para afundar o navio baleio Que pode interromper aqui a matança Eu posso trazer isso em um outro vídeo para vocês Porque é mais um vídeo que grita spoilers Sim Bom Essa capa é muito legal Ainda mais porque deixa o Kurapika Entre a vida e a morte E porque Tseridoni ri Quarto príncipe deve morrer Para que os olhos escarlates Sejam devolvidos E com as novas revelações Sobre as origens da trupe fantasma É bem possível que o gatilho Para que Kurori e seus amigos Tenham se tornado o que são hoje Seja o quarto príncipe Tseridoni ri Kurapika também tem essa aura de morte em volta dele Por conta da sua busca por vingança E como Togashi já disse Que imaginou um final Onde os fãs talvez não gostassem muito Ele certamente falava sobre Matar personagens amados Então temos aqui um spoiler E tanto sobre os que vivem E sobre os que morrem Interessante né galera É aquele tipo de capa Que o Togashi desenha Que você talvez não perceba Mas quando tem a revelação Você fala Caramba Ele já tinha deixado a dica aqui Só é um spoiler Se você souber do contexto Se você chegou até aqui Então Já sabe quem vive E quem morre Muito curioso Termos apenas do lado Ao qual o Kurapika não aponta Três príncipes Que já morreram E dois marcados Praticamente Para morrer Que é o Tseridoni ri E também A Camila Que já morreu e voltou a vida Com aquela habilidade do gado dela Que é muito louca né Gostou desse vídeo? Quer mais vídeo assim De curiosidade? Quer saber Por que o navio baleia vai afundar? Eu tenho a resposta Por isso aí Se você quiser saber Deixa o like Aqui E se tiver alguma teoria Algum review Também deixe aí nos comentários Até a próxima Valeu por assistir Fui